Com o estádio 1º de maio em reforma, o São Bernardo enfrentou o Ituano pela 2ª fase da Copa Paulista no estádio do Mauáense, Pedro Benedetti. Não demorou muito e o time da casa quase abriu o placar com este chute de Anderson Ataí. Na sequência, Dirceu chuta de fora da área, mas o goleiro Éder rebate a mola, que fica com a zaga. Uma forte neblina na cidade de Mauá quase interrompe a partida. Agora, com boa visibilidade, Hudson perde uma grande chance. Aos 47, após cobrança de escanteio, o zagueirão Jean Pablo marca de cabeça para o Ituano, 1 a 0. No segundo tempo, a torcida do São Bernardo fez barulho e empurrou o time em busca do empate. Daniel chuta de fora da área, a bola desvia na zaga e Éder espalma para fora. É, a neblina voltou a incomodar o jogo de tal forma que não foi possível ver Daniel Reis saindo na cara do gol e marcando 2 a 0 para o Ituano. Um minuto depois, o São Bernardo diminui com este golaço de David. 2 a 1. Jorge quase marca nessa cobrança de pauta, mas o time não consegue chegar ao empate. Final, São Bernardo 1 e Ituano 2. No primeiro tempo, nós encontramos uma equipe que se propôs a marcar, certo? E acabou marcando bem essa equipe, tirou os espaços. Nós tivemos alguma dificuldade para penetrar na defesa do adversário e fomos já surpreendidos com um gol de bola parada, com uma desatenção nossa. O adversário subiu sozinho e acabou fazendo o gol no momento difícil, no momento final do primeiro tempo. Não poderia ter tomado aquele gol. Então, a equipe acabou sentindo um pouco esse gol no final do primeiro tempo, tá certo? E no segundo tempo, faltou um pouquinho mais de vibração para a minha equipe. Primeiro jogo da segunda fase, o São Bernardo não conseguiu vencer. Agora, na quarta-feira diante do Botafogo, o Tigre do ABC precisa vencer para continuar sonhando com a Copa do Brasil. Neste jogo de quarta-feira, você pretende fazer alguma mudança? E o que o torcedor do São Bernardo pode esperar para os próximos jogos? A mudança é muito cedo, né? Eu tenho que ir para casa agora, refletir um pouquinho, analisar os cartões, ver se alguém saiu com alguma contusão que possa atrapalhar essa recuperação até quarta-feira. Então, eu tenho que esperar um pouco para definir a equipe para o jogo contra o Botafogo, entendeu? O que o torcedor pode esperar, entendeu? É que nossa equipe vai lutar para reverter essa situação. Eu acho que se hoje faltou, não poderá faltar nas próximas partidas essa vibração, esse entusiasmo que hoje fez muita falta para nós aqui, para que nós pudéssemos sair com outro resultado. Graças a Deus as coisas ocorreram da maneira que a gente pensou. conseguimos um resultado importante, né? Nessa segunda fase, mas é só o início, né? Temos que continuar trabalhando com os pés no chão, sabendo das nossas limitações também.